Que foto! Lembrando que a gente queria agradecer antes da apresentação A gente vai querer agradecer ao patrocínio ouro Da Faenta, Ricari, Coa, New Center Patrocínio prata, cheia do assessoria Brasília Lanches, Global International, LLC Daia Home, IAJP, Camina Lua, Kyo Dai, Susan, Yutako Patrocínio bronze, Arisa Tech, Brastel, Brasoft, Casa Blanca Da Fazenda, QA, Menard, Multicar, Nautotransportes, Paulista, Viu Milk Querendo agradecer vocês, porque se vocês não patrocinassem essa festa Essa festa não ia estar acontecendo Muito obrigada mesmo de coração E vamos agora para a apresentação da Impacto O que é isso? Tchau, tchau. 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 Isso, ele fez uma defesa e atacou o braço da mesma forma que ele foi atacado. Muito bem, Daniel. Agora, vem o Rafinha, o Vitor, o Guilherme e o Naoki, eles vão fazer algumas demonstrações de queda, que a gente usa muito no jiu-jitsu, na luta, e vai usar também, tanto pra defesa pessoal, ok? Pode fazer. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. Agora, a gente vai entrar com as meninas fazendo defesa pessoal, ok? Entra a Laira, Beatriz, Clara e Karine. Aí, elas vão apresentar uma defesa de pescoço, quando você tá levando uma chave de pescoço, ok? Agora, é uma defesa, quando alguém agarra por trás. Mais uma vez. Boa. Mais uma. Muito bem. Agora, mais uma defesa pessoal, tá? Agora, vai vir o Uriu, Eric, o Binho e a Isa. Pode entrar. Boa. 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 É, pessoal, essa foi a apresentação um pouquinho do que a gente ensina na academia, fora muitos outros valores de respeito, honra, lealdade, ser humilde, né? E isso aqui é só uma demonstração, uma pequena demonstração do que a gente faz na academia. Pra quem se interessou, tem aula pras crianças, como eu já falei, a partir de 5 anos de idade até adultos. Adultos é dividido entre, desde iniciantes até competidor, é tudo bem dividido, ok? Tem aula das crianças de 5 a 11 anos e dos adolescentes de 12 até 17 anos, ok? Quem se interessar pode vir falar comigo, tem a unidade Oizumi e a unidade de SESAC aqui. Mas na verdade a gente tem unidade no Japão inteiro, ok? Então fique à vontade, muito obrigado por terem disponibilizado o tempo pra vocês, pra poder prestigiar a gente aqui. Muito obrigado. Obrigada, o impacto do Japão, pela apresentação. E agora a gente vai continuar o evento, gente, daqui a pouquinho. A escola TS vai apresentar pra gente. Aí agora a gente vai falar um pouquinho dos patrocinadores. Apoio Banco do Brasil, TIECO Beauty, HLS, CETO Corretoria de Seguros, Pizza Queen, Bumevô, Bentô e Companhia, SOS Brasil, Jogada Bonita, Thelma, Totai, Tome e Esperança Estrela. A mídia, Alternativa, Revista Destaque, Guia JP, Revista Impact.